Emenda reduzindo a contribuição previdenciária de 20% para 8%. Eu sempre digo que as prefeituras também são as que mais empregam no Brasil. Além de empregar muito, ainda cuida da saúde básica, ainda cuida da educação básica. Então é meritório reduzirmos essa líquida previdenciária das prefeituras de 20% para 8%. Então daqui a pouco começaremos na CAE e esperamos levar para a plenária e aprovarmos o mais rápido possível para entregarmos esse projeto à sociedade brasileira. Muito obrigado.